O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pediu que a União Europeia salve a vida de imigrantes que tentam chegar ao continente pelo mar Mediterrâneo. A Acnur disse que há um aumento no número de imigrantes que tentam atravessar o mar em busca de uma vida melhor no velho continente e que essa travessia resulta em milhares de mortes. O apelo da organização acontece um dia depois da Guarda Costeira Italiana resgatar mais de 100 imigrantes nas proximidades da costa da Líbia que naufragavam em um pequeno bote inflável. 29 deles morreram de hipotermia durante o resgate. Eles permaneceram 18 horas no convés sob condições frias e molhadas. Já os botes não tinham como abrigar todos. O caso reacendeu a discussão sobre o fim da Operação Mare Nostrum, que resgatava embarcações ilegais com destino à costa italiana, principalmente para a pequena ilha de Lampedusa. A porta-voz da Acnur, Carlota Samy, disse que mais mortes devem acontecer com o aumento das tentativas de cruzar o Mediterrâneo. Precisamos de uma boa solução da União Europeia para salvar vidas no Mediterrâneo. A Operação de Busca e Salvamento Mare Nostrum foi encerrada no final do ano passado por conta dos elevados custos à combalida economia italiana. À época, autoridades italianas pediram auxílio ao bloco econômico, mas o repasse não foi o suficiente para evitar o fim das operações. Segundo a Acnur, o número de imigrantes que tentam a perigosa travessia à Europa aumentou em 60% neste ano, com 50 mortes em 2015. Só em janeiro, 3.528 chegadas foram registradas na Itália. A maior parte dos imigrantes era Síria, Eritreia e Líbia. A União Europeia realiza uma missão de salvamento chamada Triton, mas em uma área menor e com menos recursos. Triton, o número de imigrantes que tentam a perigosa travessia 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 a perigosa travessia. A união Europeia realiza a perigosa travessa hav j sana occurs onde miej符 con as construções que tentam a perigosa travessia a perigosa travessia a perigosa travessia de rubricação. Obrigado.